Barra de churinho em Botafogo, onde é que eu vou parar? Você, eu não sei, mas eu vou encontrar o Antenor, porque eu estou sem um tostão. Tô dura, lisa, atesa. Ué, não me diga que você vai pedir vale pro Antenor. Ah, porque até onde eu sei, o Antenor vai te pagar os 5 milhões, se e quando você conseguir tirar o seu cunhado dos braços da sua irmã, e isso uma semana depois do ato consumado. Não foi esse o trato? Não, você não tá entendendo. Eu vou conseguir. Acontece que isso não se faz do dia pra noite, né, Marion? Até lá eu vou viver de quê? Eu voltei a batalhar as joias no máximo, mas eu não consegui vender nenhuma peça ainda. Eu vou pedir uma verba de representação ao Antenor. Ah! Se ele quer que eu separe a outra do Daniel, eu preciso me vestir, me locomover, comer. Senão eu não consigo roubar nem doce de criança. Escute aqui, você já ouviu falar na galinha dos ovos de ouro? Quando a gente mata a galinha, não sobra nem a gema. Eu acho que você tá sendo precipitada. O Antenor, ele odeia pedir, tá? E você vai lá pedir uns trocadinhos. Quer botar em risco o seu futuro, é? Ô, fofa, não é porque você não conseguiu dobrar o poderoso chefão que eu não vou conseguir. Vamos ver? Boa nessa vez. Boa sorte. Obrigada. Juventude. Ah, mas que será, meu Deus do céu. Alô? Ah, mas o que você ainda quer comigo, hein? Olha aqui, não use esse tom. Não, use esse tom. Não adianta insistir. Já falei, eu não acho prudente nós dois nos encontrarmos. Tá bem. Então tá, tudo bem. Então vem aqui em casa agora, tá? Que eu tô sozinha. Você viu a Camila entrando no prédio da Susaninha? Viu, eu tava voltando do colégio bem na hora que as duas estavam entrando. E como é que você sabe que a Susaninha mora lá? Pô, Matheus, essa aqui é minha área desde pequenininha, né? Uma gatinha daquela, você acha que eu não vou saber onde mora? Vem, cara. O que mais que a Camila tem feito? Eu só vi isso. De repente você podia pedir pra outra pessoa ficar na cola dela enquanto eu tô no colégio. Ah, não adianta, Zé Luiz, não adianta. Não vou conseguir nada assim. Eu queria pelo menos falar com ela. Mas quando eu ligo ela não me atende. Ela também não topou de se encontrar comigo pra gente conversar. Essa garota tá me deixando maluco, Zé. O que você vai fazer agora? Não encontrar ela na marra, né? Eu não posso bater na casa dela porque parece que a mãe dela é uma fera. Então, já que meu amigo Zé Luiz me deu essa dica, vou falar com ela. Valeu, Zé. E aí, você já resolveu se vai ter festa ou não? Eu não sei. Tô pensando, às vezes eu acho que festa... Meu Matheus. Não acredito, Susaninha. Você armou isso tudo, eu te mato. Eu juro que não. Eu aviso que você não tá. Não, não, deixa. Eu vou ter que falar com ele mesmo, é melhor eu falar agora. Deixa que eu abro. Eu vou pro quarto pra vocês conversarem. Oi. Entra. Obrigado. Olha, Camila, eu sei que você não quer conversar comigo e que eu tô forçando a barra vindo até aqui. Mas é que eu precisava te dizer que eu não queria te encontrar pra cobrar nada, não. E nem quero explicação sobre o seu casamento. Você veio aqui por que então? Não sei. Pra te dizer algumas coisas que eu não disse. Te dizer pra não sumir. Que eu não vou encher seu saco não, tá? Bom, vou dizer também que eu posso voltar a ser seu amigo na boa. Que bom ouvir isso. Eu não queria que você ficasse com raiva de mim. Ah, mas não ia ficar mesmo. Tá. Pra você. Pra mim? Por quê? Porque, já que tá chegando o dia dos namorados e eu sempre sonhei em ser seu namorado, eu acho que eu também tenho o direito de te dar um presente. Um celular. Nossa, tem até MP3. É, tem uma gravação aí, eu que coloquei. É uma música que eu quero que você tenha sempre perto de você. Aí você ouve quando você tiver vontade. É, mas também tem aí quase 30 horas aí dentro pra você gravar o que você quiser. Ih! Isso é rápido, hein? Você ficou meio assustada, olha só. Mas ficou legal. Obrigada, Matheus. Bom... Quando você quiser me encontrar só pra conversar, me liga, tá? Tá. Eu vou estar esperando. Tá bom. Tchau. Tchau.